Às vezes ele pode fazer uma coisa que eu ganho, um exemplo, se o Marabou ajudou uma pessoa, alguém vai fazer um agradecimento pra ele. Você pode não matar, mas a outra pessoa mata. Então ele sempre vai estar se alimentando, querendo ou não. Ah, o sangue não é necessário. É, velho. Se o sangue não fosse necessário, o sangue é o alfa e o ômega, cara. Quando a gente nasce, qual que é a primeira coisa a ser criada? Não é o coração do feto, é o sangue. Qual que é a última coisa a morrer no corpo? É o sangue. Com a gula, ele sai e fica duro o corpo. Então, cara, o sangue é primordial em qualquer culto. Ah, é que as pessoas, pô, fica de mimimi, eu não quero cortar, eu tenho dó do bicho. Também tinha, cara. Tem vezes também que eu tenho ainda. Se o bichinho tá roncando, você acordou pra morrer. Só que tem todo um porquê também. Agora a gente vai entrar numa outra questão relacionada a isso. A gente tem um propósito. Quem estuda também o cultismo, quem, enfim, sabe que tudo é vivo. Essa mesa é viva. Porque ela veio de uma madeira de uma árvore. Ela é uma madeira que veio de uma árvore, que é viva também. E tudo tem uma alma. Desde um inério até um animal. Ele tem uma alma. A gente não nasceu predestinado a uma situação? Já matou a charada, vocês já entenderam. O animal, quando ele vai ser sacrificado pra tal situação, quando ele vai ser comercializado pra ser sacrificado em tal situação, ele já nasceu praquilo. Tem bicho que morre e tá dormindo, cara. A gente matou um cabito uma vez, lembra? Que ele nem fez um... Ah, nada. Eu peguei ele no colo e comecei a falar assim, porra, cumpri minha missão, tô lindo. Me segura que eu tô chegando. Tipo, é isso. Não é se você chegar também e destroçar o bicho. Você tem certas magias, que aí é uma parte mais de magia negra, mas que eu não vou nem comentar. Mas é uma questão se você... O bicho é todo preparado, né? É alimentado, não é jogado as traças, vou pegar de qualquer jeito. Chegou já, Vral. É, não, não é bagunçado. Então eu tô perguntando, que é mais uma curiosidade nesse ponto. Você falou lá sobre a faca, né? Em relação à consagração de faca. E como a tua visão sobre isso. Se pegar o revólver e dar um tiro na cabeça do bode, ele... Pum! Pra sacrificar. É um sacrifício também, seria? É um sacrifício também, porque imagina só. Vamos colocar uma galinha ali, um exemplo. O povo yorubá, o povo africano, eles... Normalmente, eles não usam faca. Eles usam, sim, mas... Normalmente, você vê o cara lá, o molequinho de 10 anos, pegando, juntando a asa... Eu já ensinando, né? Juntando a asa na pata. Aí ficou aquele bicho aqui, com as asas e a pata aqui, e a cabeça aqui. Você colocou no pé e puxou. Já era. O que importa ali? Não é a forma que vai ser sacrificado. É o sangue indo no devido lugar. O que importa é o sangue, da forma que ele vai vir. Por isso que eu falei, tem certas magias que pedem um certo sacrifício diferenciado. Entendeu? Que aí é até meio fora de ética falar, né? Mas... É mais complexo. Mas o que importa é o sangue. Se eu morar bom, uma vez eu fiz uma oferenda pra ele. E pá, onde que eu comecei a tirar foto? Tá, e falou, pra que que essa porra aí? Eu só queria isso e só me dá um galo. E não é ele. Pra você ver, até como homem e mulher é diferente, até no espiritual. Mulher já gosta com um negócio mais, com incêndio, com não sei o que, não sei o que lá. Mulher já gosta mais. As flores, chocolate, pá, aquele negócio todo florido, bonitinho, cheiroso, perfume, caramba. Tem Exu que gosta também, mas eu acho que o Marabu falou assim. Matava um galo aí em cima de uma comida aí e tava tudo certo pra mim. Esse negócio aí que vocês... É o quê? É só frufru que ele fala. É só... Adorno. O que importa é o sangue. Entendeu? Por isso que eu falo, não é a gente que tem o poder, é eles. Eu vou chegar lá e falar assim, ó. Meu velho, eu tô te dando isso aqui, ó. Você faz isso pra mim? Não é eu vou chegar e me falar, ó. Eu tô fazendo isso aqui. Não, é. Ele vai fazer. Então é um pedindo pra ele e pagando ele pra que ele possa fazer. Se vai acontecer ou não também já é uma outra questão, né? Antes da gente continuar, tem mais uma de superchat aqui. Vamos falar da Matildo, José? É. Enquanto isso o pessoal pode se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever. Se inscreva no canal aí. Você que tá assistindo. Às vezes você esqueceu. Tá gostando do papo. A gente tem vários desse aqui no canal. E vai continuar tendo. Então inscreva-se no canal. Ativa o sino de notificações. Deixa o like no vídeo. E vai deixando seu comentário também, tá bom? Enquanto a gente vai falar da Matildes, presta atenção na Matildes e vai comentando da onde você tá assistindo a gente. Comenta aí pra gente ver até onde a gente tá chegando aí, beleza? Então vamos lá pra Matildes. Descubra o poder do oráculo da sacerdotisa Matildes e permita que ele seja a bússola do seu caminho. Comece a mudança em sua vida hoje mesmo. O jogo com o oráculo da sacerdotisa oferece uma oportunidade única de buscar respostas diretas e reveladoras. O oráculo responde sobre todas as áreas da sua vida, como qual egrégora você pertence, seus guias espirituais, sua vida amorosa, financeira e o que mais desejar saber. Conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br É isso aí você viu sobre o templo da sacerdotisa Matildes, então você quer entrar em contato com ela, quer fazer também o seu jogo, o seu oráculo, quer fazer o seu pacto de iniciação, é no 947982723, 947982723 e a consulta você consegue agendar tudo bonitinho pelo site sacerdotisamatildes.com.br, sacerdotisamatildes.com.br. Bruno, tem superchat lá? Leve pra mim, por favor. Ah, eu vou ler sim, então faça como o Everson aí, ó, mande seu superchat, ajude o programa, também tem a chave Pix 11977647222, que lá você fala com o Felipão, também interessados aí em fechar algum patrocínio ou algo do tipo, também nesse número, indicações também nesse número aí, tá bom? O Everson pergunta assim, ó, é verdade que sentir ódio, raiva, rancor de uma determinada pessoa pode de alguma forma prejudicá-la? Ou seja, eu acho que ele quis dizer, você se tornar um obsessor encarnado? Tipo, vai, eu começo, mano, começo a destilar muito ódio, muita raiva pra cima do Felipe, velho, ele é meu amigo, mas eu acabo me tornando um obsessor dele? Com certeza, a gente tem que entender uma coisa, aí entra numa magia mais alta magia, né? Antes da magia acontecer, tem a intenção. Não só na alta magia, em qualquer magia que for realizada, tem a intenção daquilo. Então quando se tem a intenção, tudo que se, às vezes, já aconteceu alguns casos comigo, que o consulente, que eu não chamo de cliente, que eu não tô vendendo nada, isso aí é uma opção minha, é uma opinião minha, o consulente lá, o contratante dos meus rituais, ele fala, cara, começou a dar certo aqui, você nem fez, porque já tá intencionado aquilo ali, já sabe, já tá, já levou pro universo aquela emoção daquilo ali, entendeu? Podemos falar, tipo, uma lei da atração? É, exatamente. Gente, antes do ato ser consumado, você já tá, pô, vai dar certo, pô, ritual aquele dia, nossa, eu vou vender pra caramba, pô, a prosperidade lá vai ser prenda na minha vida. Então, fora você que já tá fazendo, quando eu falei aqui, eles já sabem que vão ser feita toda uma oferenda pra eles, já vão começar a movimentar uma situação, quando às vezes, quando acontece, foi antes de fazer a magia, entendeu? Então, quando você intenciona qualquer situação, é onde eu falei da praga, o povo antigo gostava de praguejar, de amaldiçoar, é uma intenção, ele pega muito, e funciona, entendeu? E funciona, porque é a intenção, ou a sua cara ali, assim, assim, assado. E não é só a magia em si, tem que ter uma ação também da pessoa, porque tem muita pessoa que deve te procurar, quero magia lá pra prosperidade, só que você vê, mano, a pessoa não age, tá ligado? Fica esperando cair do céu, acha que vai ganhar na Mega Sena ou algo do tipo ali, e não é bem assim, né? Tava falando de amarração amorosa, você que tava falando de amarração amorosa, o espírito, ele quer saber o quê? Ele não quer saber se você, ah, fiz uma amarração amorosa, aí você vai e chama o seu crush lá, seu ficante, sua ficante, sua mulher, seu namorado, quem seja, no WhatsApp, tô procurando ele. Sim, você já tá fazendo uma, você já tá tendo uma ação. Tô procurando, só que o espírito, ele é arcaico, ele não quer saber de WhatsApp, ele quer saber do olho no olho, por quê? Porque quando a pessoa te ver, vai acionar certas situações no subconsciente dele, junto com aquela magia, que vai, opa, às vezes o cheiro da pessoa, um exemplo, você com a sua mulher, às vezes o seu cheiro lembra a sua mulher, ela vai dormir, sente aquele cheiro, porque já tem uma magia agindo. Sim. E a pessoa fala, pô, não tá dando certo, mas você procurou a pessoa? Ah, mandei mensagem no Facebook, lá no Messenger. Pô, ele quer saber se você, o quanto você quer aquilo. Música Obrigado.